O plantão do Jornal Nacional Informa de Brasília com a repórter Ana Terra. Continua grande movimento de jornalistas agora à noite aqui no hospital de base. Há poucos minutos o assessor de imprensa da presidência da república, Antônio Brito, conversou com os jornalistas e nos informou que o presidente já acordou. E que os médicos de plantão já fizeram uma primeira avaliação do estado-geral do presidente. Consideraram que as condições hemodinâmicas do presidente estão bem, funcionam bem o coração e o pulmão. Nós continuamos de plantão aqui no hospital, mas a cobertura completa sobre a decisão de operar o presidente Tancredo Neves. Pela segunda vez você vai ver no Jornal da Globo. Agora nós vamos ver como está a situação na casa de detenção em São Paulo com o repórter Carlos Tramontina. A casa de detenção de São Paulo, um dos maiores presídios do mundo, está vivendo mais uma noite trágica. No final da tarde, começo da noite, começou uma rebelião dos presos. O movimento começou no pavilhão 8, depois se estendeu por mais outros três pavilhões. A tropa de choque da polícia militar foi chamada. Vieram vários caminhões espinha de peixe. Eles vieram bastante armados e protegidos com escudos à prova de bala. Os policiais ficaram aí dentro durante bastante tempo. Exatamente quase às 10h30 da noite, o secretário da Justiça de São Paulo ordenou a entrada da tropa de choque. A tropa de choque invadiu o presídio. Nós não temos nenhuma informação oficial. E aqui do lado de fora, o movimento que a gente vê é esse aí. É o da saída das ambulâncias que levam os homens feridos e também os homens mortos. E o movimento dos familiares que tentam saber notícias das pessoas que estão aí dentro. Uma reportagem completa, você vai ver logo mais no Jornal da Globo. A Globo Adoro festa fantasia. Você viu um Drush pro meu amigo aí, velho? Olha só quem tá aí. Drush, um uísque pra gente forte que desce redondo, redondo. Oi, vamos dançar? A fada é minha, a bruxa é tua. Drush, o uísque do Bebe Quieto. Tchau, titio, a gente já volta. Drush não precisa provar nada pra ninguém. Você sabe que há uma maneira mais inteligente de cortar a nicotina e o alcatrão do seu cigarro. Galaxi. O que as pessoas inteligentes cortam com prazer? Menos nicotina e alcatrão, sem gostar o prazer de fumar. Galaxi. A decisão inteligente. Liquidação mape, liquidação de verdade. Forme seu jogo de cristal hérim. Copos desde 2.500 cruzeiros. Repetimos, copos de cristal hérim desde 2.500 cada. Aproveite. Maravilha! Estamos aí com você, amado Jorge Amado. Iniciativa Paulistur. Apoio Cultural. Banco Econômico. E Rei de Globo. O que você compra hoje em dia com 3 mil cruzeiros? No McDonald's, você compra um hambúrguer, um refrigerante e batatas fritas. Só 3 mil cruzeiros. Porque você merece. Qualidade lá em cima. Preços lá embaixo. A entrega do prêmio máximo do cinema. Oscar 85. Os melhores filmes. Atores, atrizes, músicas, efeitos especiais. Oscar 85. A grande festa do cinema mundial. Segunda, dia 25. Direto de Los Angeles. 11 da noite. Oferecimento 2010, algo maravilhoso vai acontecer. 5 indicações para o Oscar. 2010, o ano em que faremos contato. E free, menos alcatrão, menos nicotina. Uma simples questão de bom senso. Beleza, o que está fazendo aqui? Vim avisar que meu irmão pode matar você. Ele já tentou. Espere aqui. Espere. Onde está seu esposo? Charutos Havana, certo? Eu não entendo nada de óleo. Mas tem tudo sobre corridas. Por isso que eu uso Castrol GTX. Se a Castrol venceu os campeonatos da Fórmula 1 de Rally, Castrol é disparado melhor. Castrol GTX. O Castrol que é da Castrol. Já tem novo Bamba Manobot. Vamos tentar. Você vai gostar do novo Bamba Monobloco. Agora também com o Velcro. Pegue uma proposta nos melhores lugares que você frequenta. América, nem precisa ficar. Não saia de casa sem ele. Aí estão os quatro brasileiros selecionados para participar do Camel Trofei Cornell 85. A maior competição off-road do mundo. Eles já foram treinados na fábrica da Land Rover na Inglaterra. Boa sorte, brasileiros. Quem teve cara e coragem, agora tem meio caminho andado. Este é o verdadeiro sabor de abertura. Nada de sufoco, de dificuldades na hora de resolver problemas de saúde. Foi para acabar de uma vez por todas, com cheques disso, cheques daquilo, guias, toda papelada, que a Golden Cross lançou o Golden Car. Respira aliviado. Com o Golden Car, o plano pai ficou melhor ainda. O plantão do SPTV informa. Nós falamos da lateral esquerda da casa de detenção. Num local privilegiado, em cima do telhado de uma casa quase vizinha à casa de detenção. Há cerca de uns 20 minutos não se ouve mais o barulho de tiros. O que se ouve são batidas nas grades e gritos. Provavelmente, os presos se comunicando. A fumaça diminuiu e o fogo também. Muitos guardas continuam circulando sobre a muralha do presídio. A impressão que a gente tem aqui deste lado da casa de detenção é que a situação aí no presídio está controlada. Florestan Fernandes Júnior, da casa de detenção. O plantão do SPTV informou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhala eu chocolate! O que é isso?